E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos semanalmente, vamos repetir, que o programa tem por objetivo tirar dúvidas doutrinárias espíritas. Chegam muitas questões aqui com outros temas, com outros assuntos que escapam ao objetivo do programa e muitas vezes escapam aos nossos conhecimentos. Por isso, não respondemos as questões que estão fora deste objetivo. Pedimos a você que pode participar conosco pelo telefone 3386-1400 e pelo aplicativo do WhatsApp 984-86-7633. As mensagens do aplicativo, eu peço que vocês mandem mensagens de texto, não há como ler ou como ouvir mensagens de áudio aqui no estúdio. E muitas pessoas ainda mandam mensagens de áudio. Agradecemos mensagens de cartões, tudo que vocês enviam, agradecemos muito. Mas não podemos nem ouvir, nem responder aqui, porque não temos como fazer isso no estúdio. Por isso pedimos que faça, por favor, mensagem ou perguntas de texto, mensagem de texto. Agradecemos, lembrando também que estamos nas redes sociais, em todas as redes. Agora estamos ao vivo no Facebook. Já estamos participando, já estamos aqui ao vivo no Facebook. Quem está no Facebook já pode nos ver aqui. Inclusive, a Maria de Fátima Miranda aqui, de vermelho, vermelho, uma cor bonita aqui, o encarnado aqui, bonito aqui à minha esquerda. E o Djalma, não tão bonito aqui na direita. Mas cheio de esperança. Cheio de esperança, verdinho, para conversar com vocês. Hoje o Djalma e o Cláudio de verde ali na esperança, Cláudio da técnica. De verde, assim, esperançosos de um mundo melhor, de coisas melhores. E para se obter coisas melhores, vamos ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Vamos compartilhar o nosso link, o nosso site, o nosso programa no Facebook. Vamos convidar amigos para participar também conosco. Porque nós vamos falar aqui sempre de coisas boas. As coisas ruins nós deixamos para outros veículos que publicam todo dia aí, inúmeras vezes. Então nós ficamos com os ensinamentos de Jesus. Ficamos com mensagens otimistas, com mensagens positivas. E é isso que nós queremos compartilhar com você. Então venha participar conosco. 3386-1400. 984-86-7633. O nosso DDD é 21. Nós estamos na cidade do Rio de Janeiro. E para os amigos que estão fora do Brasil, o nosso DDI aqui do Brasil é 55. Ligue, participe. Nós lembramos sempre aqui também que começamos com as questões que ficaram das semanas anteriores, ou da semana anterior, pelo menos. E hoje nós temos aqui três questões que ficaram da semana passada, as três do Ricardo de Paula, lá de São João do Meritim, que fez as três aqui por e-mail, no faleconosco, arroba rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. E vamos começar então aqui pedindo a Maria de Fátima Miranda, para começar a conversar aqui com o Ricardo, sobre as questões que ele faz aqui, interplanetária, né Ricardo? Ele fala aqui de planetas. E ele pergunta aqui, ou ele diz aqui, Entre a Terra e Júpiter, temos espíritos de categorias e classificações diferentes, sendo que Júpiter, segundo informações, são mais adiantados. Só para você ter ideia, Ricardo, a Terra é o planeta mais atrasado do sistema solar. Então, em termos espirituais, nós estamos na lanterninha aqui da evolução. E aí ele pergunta, o fato de ser de uma estrutura gasosa e o outro rochosa, tem a ver com essa particularidade da progressão dos espíritos, dos espíritos serem mais ou menos inferiores ou superiores em relação a esse planeta? Maria de Fátima. Muita paz que Jesus nos envolva. O que nós estudamos com Kardec é que, de acordo com a evolução do espírito que habita o mundo, naturalmente, aquele mundo também vai elevando-se, né? E sua condição vai ficando cada vez mais etérea. Detalhadamente, não poderíamos falar, porque uma coisa podemos afirmar, nunca estivemos em Júpiter. Mas, não é isso. Nem encarnar, nem vivendo lá não tivemos, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. É o capítulo 3 de O Evangelho Segundo Espiritismo. Tem progressão dos mundos, item 19. Eu pediria a ele com a mensagem de Santo Agostinho. Ele vai ler e vai compreender. Se existe uma correlação entre o esforço do espírito que habita o mundo e a elevação desse espírito e o próprio mundo que ele habita, naturalmente, se Júpiter for gasoso, nós sabemos que Maria João de Deus, através de Chico Xavier, mãe dele, no livro Carta de uma Morta, ela fala de uma excursão que fez assistida por amigos espirituais pelo nosso sistema solar. e ela sai descrevendo com detalhes aquilo que lhe é permitido. Então, eu pediria a ele que procura ler o livro Carta de uma Morta, pelo Espírito Maria João de Deus, através de Chico Xavier, e releia e medite o capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ok, Ricardo. Vamos ouvir também aqui a opinião do nosso amigo Djalma. Como eu prometi semana passada, falei, vou levar a sua questão para o Djalma e para a Maria de Fátima na semana que vem. Eu falei na semana passada. Então, hoje, estamos aqui cumprindo a nossa palavra. Djalma, O que você pode dizer? Tanto Saturno, quanto Júpiter, Marte e alguns outros, segundo os cientistas, são mais evoluídos que a Terra. Ora, se o mundo é mais evoluído, consequentemente, os Espíritos que lá habitam também precisam ser mais evoluídos. Agora, não quer dizer especificamente que eles tenham essa vestidura carnal que nós temos aqui. Sim, claro. Podem estar fluidicamente ou então até revestidos de uma matéria que não conhecemos. Porque a matéria que nós conhecemos é essa aqui da Terra. Não conhecemos outro tipo de matéria. Mas existem outros tipos de matéria. Perfeito. Então, o que ocorre é o seguinte. Nós não temos ainda alcance. A Maria disse muito bem, até no tom de brincadeira. Mas é verdade, não estivemos lá ainda. E não sabemos quando poderemos estar lá. Agora, o que nós sabemos é o seguinte. Que para atingir esses patamares, nós precisamos melhorar o nosso índice moral. Com certeza, necessitamos de nos aprimorar, avançar na ciência, na cultura, na bondade, na caridade, na fraternidade, no compartilhamento, para que possamos alçar o voo para essas paragens chamadas angélicas. No caso, seria. Saturno, Júpiter e outros planetas. Mas o importante do momento agora é nós nos atermos aqui na Terra. É onde estamos. Não há como você hipotecar uma certa preocupação com algo que não é agora. Que não vai acontecer agora para nós. Não podemos ficarmos iludidos com esse tipo de coisa. Nós precisamos focar o nosso trabalho aqui na Terra. Estamos na Terra. Então, é aqui que nós temos que trabalhar com essas pessoas que nós temos ao nosso lado. Os familiares, a parentela, os amigos, os trabalhadores, os colegas de trabalho. Todas as pessoas do nosso lado. Com o tempo, então, isso vai gradualmente, vai melhorando. Até atingirmos esses patamares altíssimos de que tanto falam os nossos filósofos. Quanto mais evoluído o espírito, mais etéreas serão as construções mentais. Sabemos que para estarmos ligados na Terra, o nosso perispírito tem tudo a ver com aquilo que a Terra precisa e pode nos oferecer. Então, se Júpiter é mais adiantado e os espíritos dizem que é, a realidade de vestimenta e construção mental desses espíritos lá é mais rarefeito e mais etérea do que é da Terra. É. O nosso perispírito é produzido com o material, com elementos da Terra, porque estamos na Terra. Mas quem está em Júpiter constrói o seu perispírito com o material de Júpiter. E por isso o nosso peso vibratório é pesado mesmo. Muito maior, com toda certeza. Para que Jesus vestisse um corpo de carne na Terra, segundo os espíritos, ele teve que atuar mentalmente na matéria quinta essenciada, que é a matéria mais elevada, mais sutil em torno da Terra, para que pudesse construir um perispírito pertinente ao corpo que ele vestiria aqui. Imagina o sacrifício, né? Talvez tenha sido uma das maiores dores deles, essa materialização. Com toda certeza. É o grande sacrifício que ele fez para estar aqui no meio de nós. Mas, como eu disse, o Ricardo fez três perguntas. Ele colocou todas as perguntas, aquele que tinha dúvida. A outra, eu vou começar aqui com o de Jalman. Ele diz aqui, Jalman, segundo Marcos, em seus evangelhos, Jesus teria hostilizado os comerciantes do Templo de Jerusalém, tendo, inclusive, usado de chicote para os escorraçarem. Acredito que esse comportamento diverge e muito da personalidade pacífica e tolerante de Jesus. Qual seria o ponto de vista dos senhores ou da doutrina espírita, tá, Ricardo? O nosso ponto de vista aqui nunca é pessoal. Nós falamos aqui de doutrina espírita. Então, qual seria o ponto de vista da doutrina espírita, Jalman, a respeito dessa passagem evangélica que tanta dúvida causa em muita gente ainda? Ele, em parte, já respondeu a pergunta quando fala da divergência, né? Sim, 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 perfeito. Mas o que ocorre é o seguinte, a Bíblia já teve muitos autores, tradutores, que vem de mão em mão, passando por várias religiosidades, várias seitas, até chegaram até nós. Então, houve muitas modificações. Agora, realmente, é quase que inacreditável que o Cristo possa ter realmente utilizado de força bruta. Jesus não era disso. Jesus era manso demais da conta. Era fraterno. Era amoroso. Manso, brando e pacífico, né? Brando e pacífico. E a mensagem que ele quis passar para a humanidade foi essa. Ele não poderia jamais. O que ele pode ter utilizado é de uma palavra, até certo ponto, dura. Mas ele usou outras vezes. Na primeira aparição dele, tem uma frase interessante. É quando ele diz, por exemplo, que buscares? Ele disse, não estou quase que ríspido. Quer dizer, viu aquela multidão imensa ali? E nós vemos hoje em dia, não vamos citar o caso daquele médico, mas multidões lá ao lado daquele médico, querendo alguma coisa. Seria o fato. Que buscares. Que buscares. O que eles buscavam lá? O que aquela pequena multidão queria naquela época? Qual era o ideal de cada um? Qual era o objeto da predileção de cada um? Entendeu? Então, nós precisamos aqui saber o que buscamos. Não podemos sair à toa até a direita, não assim, pegando qualquer coisa, não. Precisamos aprender a fazer escolhas. Porque essas escolhas é que vão dar qualidade à nossa vida. Então, Jesus deve ter advertido de uma forma, talvez até um pouco ríspida, mas jamais de uma forma violenta, jamais de uma forma bravia. Perfeito. Agora, tem um detalhe de Jesus que eu gosto muito de falar, as pessoas até podem me criticar, é o seguinte, por exemplo, Jesus, o Herói não gostava de Jesus. Os sacerdotes não gostavam de Jesus. Pilatos não gostavam de Jesus. Os juízes da lei não gostavam de Jesus. E Jesus gostava deles, mas nunca foi à casa de nenhum deles. Sim, claro. Então, é o seguinte, pessoal, conviva com os seus adversários, mas não vá à casa deles. Não participe das empreitadas sinistras que eles administram no dia a dia. Perfeito. Então, é um direito o seu evitar esse contato pernicioso que muitas vezes acontece. É, o Marcos, só... Marcos, não, o Ricardo, né? Ricardo de Paula. Ricardo, só lembrando aqui, no tempo de Jesus não tinha imprensa, não tinha papel. Então, as pessoas escreviam em papiro, que é muito caro, ou em pele de animais. Imagina você escrever uma Bíblia em pele de cordeiros. Haja cordeiro para ser morto, né? Para tirar a pele. Então, o que eles faziam, Ricardo? Eles escreviam sem separação de palavras e sem acentuação, sem pontuação, desculpa. Sem pontuação. Então, não tinha vírgula, porque vírgula tomava um espaço. As letras, as palavras não tinham espaço, uma entre a outra. Era tudo. E uma vírgula pode modificar totalmente a frase. Muda tudo. E depois, Ricardo, aquilo seria... Aquele texto ali, ele ia ser copiado por pessoas analfabetas. Mas era chamada de copistas. Eram analfabetas. Elas desenhavam as palavras. Mas as letras. Se ela erra uma letra daquela ali... Um traço, um detalhe diferente. Erra, muda todo o sentido de uma frase. Além do aramarco ser um idioma muito pobre, com muito poucas palavras. Uma palavra tinha inúmeros significados. Dependendo da composição da frase. Dependendo da composição, exatamente. Então, é muito fácil errar isso. Não estamos nem falando de maldade, não. É errar mesmo por essas circunstâncias. É assim, Ricardo, que eu vejo essas possíveis ou aparentes divergências ou contradições bíblicas. Não sei como a Fátima vê. Vamos passar a palavra para ela. E quem testemunhou esse fato, quando Jesus esclareceu, porque o objetivo dele é esclarecer para libertar, e a violência não tem coerência nenhuma com a autoridade moral, todo aquele que tem autoridade moral não precisa usar de recursos violentos, porque o que consiste a autoridade moral é o respeito e a dignidade para contrato com o outro. Então, nós sabemos que quando alguém é esclarecido em algo que não está interessado e sua vulnerabilidade fica em alta, pode se sentir escorraçado, espancado. Então, uma das coisas que nós podemos meditar com isso é que a maneira como Jesus repreendeu a conduta equivocada dentro do templo fez com que os vendilhões se sentissem espancados, porque foram convidados a despertar. A autoridade moral de Jesus é algo que a gente fica só meditando, porque não temos intimidade com isso, uma vez que não temos essa moral. Mas, quando Jesus refere-se aos escribas e fariseus, quando ele os chama de hipócritas, nós refletimos sempre no estudo com o jovem na evangelização, quando trata desses assuntos de comportamento, não imaginamos Jesus virando para os escribas e falando assim, escribas e fariseus hipócritas, porque seriam hipocrisia. Mas, imaginamos ele com autoridade moral, falando de forma veemente, escribas e fariseus hipócritas, porque o objetivo era auxiliá-los a despertar, não ferir suscetibilidade, nem acochambrar a situação deles, mas simplesmente dar um pisca-alerta, acorda, pelo conhecimento que vocês têm, olha a conduta que estão mostrando aí. E na última pergunta aqui do Ricardo, hoje a gente está fazendo uma parte do programa só para o Ricardo aqui, ele pergunta sobre aquele texto evangélico, começar aqui com o Djalma, aquele texto evangélico que fala do nascer da água, aquele que não nascer da água, não entrará no reino dos céus, aquela conversa de Jesus com Nicodemos. e ele diz aqui, esse nascer da água, é o batismo, é isso mesmo que ele pergunta aqui? Deixa eu confirmar aqui, que eu estou lendo aqui, mas não estou prestando atenção, peraí, na verdade, na verdade, eu vos digo, aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino dos deuses. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João 3, 1 a 6. Muitos acreditam que quando Jesus afirma nascer da água, seria uma referência ao batismo, é isso mesmo, como fazia João. Outros associam ao líquido amniótico, onde fica o bebê, o feto, mergulhado até a gestação. A luz da doutrina espírita, o que é mais factível, o que é mais entendível para a doutrina espírita? Ora, a doutrina, segundo o que eu sei, nenhuma das duas fobras aí, porque são materiais, as duas. Tanto o batismo como o líquido amniótico são coisas materiais. e Jesus se referia a coisas espirituais, com absoluta certeza. Então, o nascer de novo aí é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábitos, de tendências, de pendores, e agora no ano novo falei muito sobre isso. Não faça a promessa da Deus e da Jesus. Faça um ajuste no seu caráter, no seu comportamento. Isso é que é interessante. Um tempo de ajustamento de conduta. Exatamente, né? Em outras palavras, Jesus falou o seguinte, não junteis tesouros na terra, e sim no céu. Em todas as assertivas do Cristo, ele se refere a coisas espirituais. E o Paulo, que foi um dos maiores seguidores, também se refere a isso. As coisas espirituais. lute, trabalhe com fé, coragem, determinação, diz o Paulo, com as coisas que você vê, materiais, a fim de que depois de muito tempo, muito tempo, você consiga entesourar no fundo do seu coração aquilo que você ainda não consegue ver, espiritual. Perfeito. Então, é claro que nós temos que trabalhar com as coisas materiais, né? E João Batista trabalhou com o batismo, mas Jesus não batizou ninguém. Ele aceitou apenas o convite de um amigo para prestigiar um trabalho bonito que o João Batista fazia. E até porque, João, quando o João batiza Jesus, ele diz, eu batizo com água, mas depois de mim, virá um que batizará com fogo. Não com fogo, de novo, que é físico, mas batizará com o Espírito. Renovação espiritual. Renovação espiritual. Exatamente isso. E o Cristo, depois, ele revela uma outra parte desse sentido quando dizem, hoje me adorarão em carne, mas depois em espírito. Perfeito. Então, hoje não há mais necessidade da beberragem, da convilância, não. Hoje é o pensamento. É a força do pensamento. É a elevação que você faz a Deus, a Jesus, no seu pensamento, no seu coração, para obter as coisas espirituais de que tanto necessitamos. Então, as duas formas, no meu entender, são descartáveis. Tanto a miniótica, quanto a outra. Perfeito. Do batismo. Ok, Ricardo. Esperamos ter respondido as suas questões. Se você não ficou satisfeito, por favor, volte a nos escrever. Vamos pedir a Maria de Fátima aqui para responder a Júlia, lá de Belfor Rocha. Ela pergunta que, quando uma pessoa está ouvindo a rádio, a voz da pessoa que está falando fica mais aguda, fica mais aguda ou mais rouca, depois volta ao normal. Eu escutei isso, o que pode ser? E ela diz, detalhe, eu estava ouvindo a Yasmin Madeira na rádio Rio de Janeiro. E a voz dela, a tonalidade, mudou num programa que ela estava fazendo. A voz ficou mais rouca, e de repente, ela volta a uma voz normal. Pergunta a Júlia, o que pode ser isso aqui? Eu não ouvi o que ela ouviu. Eu também não ouvi. Então, tenho que deixar já uma pausa aqui. Quando nós estamos conversando através de um recurso eletrônico, pode acontecer várias coisas, inclusive materiais em relação ao recurso eletrônico, o microfone. No caso da Yasmin Madeira, não sei o que ela ouviu nem como ouviu, já tive oportunidade de ouvir Yasmin em outras situações. Ela passa aquela impressão de que existe um aumento mediúnico, de uma pista de uma psicofonia. Tivemos oportunidade de assistir um estudo em Jacarepaguá, onde ela estava falando sobre a felicidade que a prece proporciona, e ela iniciou a palestra conversando, meditando, fez referência ao item do Evangelho, e numa certa altura ela começou a primeira frase, depois alterou totalmente a voz, explanou muito aquela primeira colocação, e sem retornar ao Evangelho, no determinado momento, sem pegar o Evangelho para abrir, ela retornou no ponto onde havia terminado a leitura, sem fazer consulta, para saber exatamente que ponto era esse. Então, a impressão que ficou para nós naquele dia, naquele momento, é que houve uma psicofonia. e é muito provável, Júlia, que eu também não ouvi o programa, acho que o Djalma também não ouviu, mas... Já ouvi outras palestras. Pois é, já ouvimos outras, também já ouvi outras vezes, outras palestras, e é, na minha observação, nitidamente um processo mediúnico. Ela se mediuniza durante... de psicofonia. É isso que podemos, que entendemos, está bom, Júlia? Um grande abraço para você. É interessante observar também que isso não é muito comum, mas ela se mediuniza. E também não é tempo, sempre não, conheço há muito tempo, fiz vários trabalhos com ela, eu tenho trabalho que ela fez lá na Barra, onde ela tem o clube de arte, aquele negócio todo. Então, é o seguinte, mas ela agora, ultimamente, ela está se mediunizando através da psicofonia durante as palestras. Nós daqui não estamos julgando nada, estamos dizendo que o que está acontecendo, realmente, a nossa ouvinte está com a razão, existe realmente uma mudança de voz, de tonalidade de voz, exatamente pelo fato dela usar a modalidade mediúnica da psicofonia. Perfeito. Mas é importante que em qualquer situação, seja Yasmin Madeira ou o que for, é que fiquemos atentos para a mensagem que é passada. Isso. O teor da mensagem. E lembrar, para quem já ouviu a palestra do Divaldo, principalmente final de palestra, ele também se mediunizou. Aí é do doutor Bezerra, uma voz totalmente grossa, rouca. Eu já vi até mudar o rosto, lá no Dado de Amor, a tonalidade do rosto dele mudou completamente. Transfigura, é uma transfiguração até do rosto. Psicofonia e a transfiguração. Perfeito. Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de janeiro. Fraternidade, ação do amor. Ano novo, para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. Aos jovens, com carinho, esperanças de um novo tempo para a sociedade em seus múltiplos segmentos. E o mundo ou o amor? Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Ligue 2533 5015 Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos www.na.org www.na.org.br Todo domingo, às 6 da manhã, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, você pode aprender o Esperanto, a língua da fraternidade, através do curso básico de Esperanto, do professor Silas Chaves. São aulas dinâmicas e sempre acompanhadas de exemplos. Aprenda Esperanto, todo domingo, às 6 da manhã, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda família pode ouvir. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça, toda sexta-feira, meio-dia, tem Clube da Fraternidade, com reprisas domingos, 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da fraternidade, temos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. E como fazemos toda semana aqui, lembramos e agradecemos os nossos amigos do Facebook, que são muitos. A gente cita alguns aqui, vai citando aqui alguns e depois, na minha primeira hora de folga, não garanto hoje, amanhã, porque às vezes eu não tenho tempo, mas no meu primeiro momento de folga, eu entro lá e respondo a cada um de vocês. Converso um pouquinho lá, pelo menos, com cada um de vocês. Agradecendo aqui, então, a Cristiane Oliveira. Cristiane Oliveira, beijinho, participando conosco. A Cristiane Teixeira, nascimento. Duas Cristianas aqui juntas. Selma Heloísa, também participando conosco. Mas quem aqui? A Luciene Domingos. Você é minha amiga, hein? Pois é, Luciene Domingos. Janice Corá, é Coré, Janice Coré. Helena Maria Barbosa dos Santos. Luciana Rodrigues. Moraes, um abraço, Luciana. Obrigado aí pela sua participação. a Mirandela aqui, minha amiga. Nossa amiga aqui do Facebook. Cristiane, mais uma, Cristiane Veiga, tem cheio de Cristiane aqui hoje. Jorge Luiz do Carmo, nosso amigo lá, sempre participando conosco, compartilhando o nosso programa. Obrigado, Jorge. A Deise Castro, Rodrigo José Nascimento. O Caio Ferreira, participando conosco aqui, olha só. Caio aqui, da nossa... É, pois é. a Fabiane N, Fabiane N, participando conosco, de Tinha Araújo. Alba Valéria, Cris Cascardo, lá de Bangu. Jéssica Nogueira, também conhece a Jéssica Nogueira aqui participando conosco. Obrigado, Jéssica. Mas quem aqui? Wagner Peçanha, Edivaldo Leite, Neide Guimarães. Boa tarde. Na Escuta, desejando um bom programa. Obrigado, Neide. Mas quem aqui? Vera Lúcia, Sônia Martins, Cristiane Costa, mais uma. Cristiane Costa, Maria de Fátima Miranda, foi na casa... Opa, correu aqui. Foi na Casa Espírita, dia 5, nas... nas Lagoinhas de... Não é que é? De Maria? Legionário de Maria. Ah, Legionário de Maria. Ah, sim. De Maria, que frequenta 27 anos. Obrigado, Cristiane, Ana Medeiros, Adriana Agrelhos, lá de Mesquita, Jorge Monteiro Gomes, Elisete Castelar, Glaucia Werneck, Agrelhos, falamos dela, Lucimar Furtado, Luciana Domingos, Jorge Monteiro... Professor, dá uma paradinha para eu ver o que você está dizendo aí. Fiz aniversário... A Luciene, Luciene, Luciene. Luciene. Fiz aniversário... Opa, cadê? Fui aqui. Fiz aniversário segunda... Esqueceu... Esqueceu, não é, Djalma? Não, não esqueci. O telefone está com defeito. A própria Maria aqui me corrigiu. Está com defeito o telefone. Esqueci, não. Vou passar o e-mail para ela. Não esqueceu, não. O telefone está com defeito. Muitos anos. Mas, de qualquer maneira, um pouco atrasado, mas parabéns aí pelo seu aniversário. Aniversário. Aqui é a Maria Beatriz, lá de Olaria. Fátima, responde aqui para ela. Queridos amigos do programa, respondeu novamente. Gostaria de saber o que é reencarnação compulsória e por que as pessoas reencarnam nessa situação, compulsoriamente. Pois é. Chama-se reencarnação compulsória porque o espírito reencarnante não tem nem noção do que está acontecendo. desencarna e reencarna de uma maneira, às vezes, quase que automática. Ele não tem noção que está no mundo... Quer dizer, no mundo espiritual, todos nós estamos. Sejamos encarnados ou desencarnados. Estamos mergulhados. Mas as reencarnações compulsórias, elas se fazem necessárias e o espírito não tem lucidez e maturidade para participar de alguma forma, acompanhar o planejamento reencarnatório dele. São reencarnações expiatórias porque aqueles que reencarnam compulsoriamente é por necessidade extrema de corrigir atitudes infelizes. É essa necessidade. Deja, uma quer acrescentar alguma coisa? Na realidade, são espíritos com dívidas terríveis. São companheiros empedernidos que estão lá. A gente aqui não vai falar de inferno, mas estão realmente em zonas purgatoriais terríveis. E eles, como você quer dizer, muitos deles estão em formas ovoides, que eles não têm condições, não têm consciência. Estão em coma quase que contínua, eles não têm condições nenhuma. E como Deus não despreza ninguém, não descarta ninguém, esses companheiros têm oportunidade, através dessas reencarnações compulsórias, agora voltam com os corpos totalmente desmantelados. parapreendia, tratapreendia, todo tipo de enfermidades físicas e mentais, de difícil cura e difícil diagnóstico são acometidas nesses corpos desses companheiros e companheiras que reencarnam através da compulsoriedade. É, lembrar, só para afirmar aqui, que não há uma regra. Não, não. Quem reencarna compulsoriamente vai ter essa dificuldade. Não, quem reencarna compulsoriamente não tem condições de escolher. Nem de avaliar aquilo que vai ser oferecido. Nem de avaliar o que é melhor o que é pior para ele. Ele pode ser, pode ser não, ele vai ser reencarnado obrigatoriamente, compulsoriamente, mas sem fazer as escolhas. Ele é lançado ao útero materno automaticamente. Automaticamente, exatamente. Por isso, mas, como lembrou de Joma, Deus não abandona ninguém. Então, eles estão sendo auxiliados, sim, mesmo que tenham alguma dificuldade física, digamos assim. Tá bom? Lembrando, mais uma vez aqui, que estamos nas redes sociais e que você pode acessar todos os nossos programas via YouTube. Esse programa agora que nós estamos fazendo não está no YouTube, mas, a partir de segunda-feira, você pode, a partir de segunda-feira não, hoje não é sexta, é que eu faço dois programas, um sexta e outro quarta, então, às vezes, eu faço confusão. vai ter mais um, pois é, vai ter mais um. A partir de amanhã, o nosso programa já vai estar no YouTube, então, você pode e deve participar, ouvir, ver, compartilhar. Como eu lembro aqui, quanto mais você compartilhar o nosso programa no YouTube, melhor para a gente. nós vamos acumulando pontos, digamos assim, junto à página lá no YouTube e são mais pessoas que ouvem e veem e assistem e ouvem coisas boas. Tá bom? Grande abraço. Nós vamos responder aqui a Maísa de Campinho, que ela fez pergunta quando estávamos de férias e não foi respondida. Ela disse, eu vou fazer de novo. Ok, então, ela acabou de fazer. Ela disse que faz cinco anos que minha mãe desencarnou. sempre coloca o nome dela no centro que frequenta. Nome na caixinha de radiação para ela. Posso fazer oração para ela em casa também? Pode, Maísa, com toda a certeza, eu diria pode e deve. Não estaria isso atraindo o espírito dela para perto de casa, para dentro de casa? Não necessariamente. E se estivesse atraindo, qual seria o problema? É a sua mãe. Ela te ama. Se você a ama, dois seres que se amam vão estar juntos se você fizer ou não prece, Maísa. Dois seres que se amam não se separam. Então, claro que você pode e deve fazer prece para ela. Não queria trabalhar, atrapalhar o espírito dela de jeito nenhum. Prece não atrapalha nunca. Prece é sempre muito bom. Mas não tem um dia que eu não penso nela, pois a saudade é eterna. Penso sem sofrimento. mas não quero prejudicá-la. Que bom, Maísa, que você pensa sem sofrimento. Uma palavrinha para ela, você que tem a sensibilidade da mulher. Durante um período, houve uma distorção, nós tivemos a oportunidade de ouvir companheiros com a melhor das intenções, afirmando que em casa e durante o culto do Evangelho no Lar, não devíamos orar pelos nossos familiares desencarnados. olha, se não fizermos, quem fará? Se nós oramos por qualquer irmão que está em sofrimento e dor, por que não pelo nosso familiar? Agora, quando nós fazemos essa oração, não estamos delegando tarefas a eles para virem nos cuidar e resolver questões que são nossas aqui materialmente. Quando nós oramos, naturalmente, atraímos espíritos bons para o nosso convívio. Mas não podemos esquecer que jamais paramos de pensar. É o que nos faz, é o que nos permite a condição do ser espiritual que nós somos, o pensamento contínuo. Então, incessantemente, convidamos espíritos a estar conosco. Precisamos selecionar bem nossa companhia mental, porque se pensamos mal, se desejamos o mal, se sentimos o mal, estamos convidando uma assistência inferior para a nossa volta. Pensar bem, orar e pedir por aqueles que amamos e que nem conhecemos é de alguma forma cooperar com Jesus. Se nós não orarmos pelos nossos afetos, aqueles que não conhecem vão orar no geral. Mas, quando nós oramos pelo nosso afeto, chega até eles a nossa vibração e eles vão nos identificar. No livro Memórias de um Suicida, Camilo, ele narra, através da dona Ivone Pereira, que alguns espíritos ficam na expectativa de receber uma oração e vai ver o quadro de orações e não tem a lembrança de um familiar. Então, temos que orar por eles sim e não sentir medo porque, na realidade, eles não deixaram de nos amar. Mas não podemos fazer disso uma tarefa onde vamos delegar a ele a responsabilidade de vir resolver problemas nossos. Mas, tem um detalhe, se ela pensa todo dia, se ela lembra com carinho dessa mãe, transforma essa lembrança em pão, em remédio, em fralda, em carinho a alguém necessitado materialmente. Então, sempre que lembramos de um afeto desencarnado, pratiquemos uma boa ação em nome desse afeto. Ok, Marisa, grande abraço para você. Já pensaram, ela está atraindo. Não precisava nem fazer a pressa. Não precisava nem fazer a pressa. Só pensou, já está atraindo. Já atraiu. Responde aqui, Djalma, a Jaqueline Lede, de Niterói. Quando me sinto muito cansada e sem energia, aplico um auto-passe em mim mesmo. E depois, para me harmonizar, enquanto estou me banhando. Ela imagina se tomando um passe enquanto está se banhando. Ela participa do lar, enfim, num centro espírita, lá do Niterói, do Peixotinho, com o médium aplicador de passe. Mas, o que faço? É errado? Isso é errado? Ela fazer isso com ela mesmo? Um auto-passe? Não, o auto-passe não é um erro. O auto-passe é uma terapia maravilhosa. Agora, você precisa estar concentrado. Não é simplesmente elevar as mãos ao alto da cabeça. Não. Você precisa sentir que aquilo ali vai fazer um efeito positivo. Você precisa estar ligado. É uma ligação. Você precisa estar comprometido com o bem. Comprometido com os irmãos espirituais. Eu aplico um auto-passe antes de dormir. Com certeza, aplico um auto-passe antes de dormir. Falo em Jesus, Jesus sempre vou dormir. Perfeito. É muito interessante. O auto-passe é muito importante. Perfeito. Pode entender. Sim, por favor. Olha, nós entendemos, quando nós elevamos o pensamento em oração, porque quando for desorar, entrar em vosso quarto, fechar a vossa porta, e em silêncio, nós vamos orar e o Pai vai nos ouvir. Quando nós oramos, já estamos no auto-passe. Tudo parte do pensamento. Mas existe aquele momento, e existem situações onde você sente necessidade de levar a mão até a cabeça e aplicar o auto-passe. Isso aí é voluntário, que nós respeitamos. Mas não podemos esquecer de Jesus, que ele impôs a mão àquele que precisava, o doente e o enfermo. Foi a modalidade que ele mais aplicou. Foi o passe. A imposição de mãos. Mas quando chega o centurião e pede assistência para o seu servo, que estava doente, e ele fala, Senhor, aí Jesus, tudo bem, vamos lá, eu vou atender o servo. E ele fala, Senhor, não é necessário. Eu tenho cem homens sob o meu comando, eu dou ordem e eles atendem de imediato. Basta que o Senhor ordene e o meu servo ficará curado. E Jesus fala, em toda Israel, jamais encontrei tamanha fé. Porque o auto-passe manual é para aqueles que ainda não se conscientizaram de que o pensamento faz jorrar luz sobre você e sobre qualquer criatura. Então, se sente necessidade de usar o auto-passe, não está fazendo mal nenhum. Mas, o centurião identificou que Jesus não precisava chegar lá para impor a mão. Impor a mão a um enfermo é colocar uma ponte de ligação. Se você chega na casa espírita para receber um passe e a pessoa simplesmente te dá um abraço e te escuta, você não vai receber. Você vai achar que não recebeu o passe. Então, você precisa dessa aproximação. Quando alguém está doente, enfermo, e o outro dá um toque, chega junto, abraça, é uma ponte de aproximação. Mas o pensamento, a oração, é o primeiro auto-passe. E lembrando aqui a nossa amiga, que você falou em pensamento, me lembrei de um livrinho muito interessante do Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. Vale a pena dar uma olhada lá. E mandar um abraço aqui para a nossa amiga lá da Califórnia, a Roberta. Esse time de apresentadores é um espetáculo. Espetáculo nem tanto, né, Roberta? Menos, como a gente fala aqui no Brasil, menos, menos. Ela diz, fazem parte da minha manhã chuvosa. Um espetáculo que fazem da minha manhã chuvosa e fria de trabalho um dia maravilhoso. Para ela, lá é manhã, porque lá ainda é 7. Aqui está a 40 graus. Pois é, lá são 7 e 43 da manhã. Aqui está um clima de montanha, vulcânica. Pois é, Roberta. A gente está aqui num clima maravilhoso, mais ou menos 40 graus, com a sensação de 45. A gente está por aqui, mas também num dia maravilhoso. até porque sabendo que você está do outro lado, no hemisfério norte, nos ouvindo, participando conosco, a gente agradece enormemente a sua participação. Tá bom? Raimundo, lá de Niterói, li ontem o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranho e moral. E não entendi. Poderiam falar sobre esse capítulo? Ô, Raimundo, quando nós falamos aqui, respondemos ao Ricardo aqui no primeiro bloco, sobre as dificuldades de tradução, sobre que não tínhamos papel, não tínhamos imprensa, sobre a pobreza do aramarco, que era um idioma muito pobre, uma palavra teria muitos sentidos, mais ou menos isso aí, só para você entender. Quando Jesus dá aquele que não odeia pai e mãe não é digno de mim, claro que Jesus não falou isso, o problema é que a palavra odiar e amar menos no idioma de Jesus tinha o mesmo sentido. Então, eu odeio, eu amo menos, para eles era a mesma coisa e para nós não é. Então, quando Jesus diz, não, aquele que amar mais ao outro do que a mim, amar mais a coisa material do que a coisa espiritual, ele não está falando odiar, ele está falando amar menos. Isso é só um exemplo, Raimundo, tem muitos outros exemplos que não dá até para a gente discutir aqui, mas a Bíblia ao longo do tempo, ela foi sendo copiada, copiada, copiada e quem copia acaba errando alguma coisa, como falamos aqui no início, eram analfabetos, eram copistas e por isso falharam em muitas cópias e muitas traduções. E tem uma frase maior que elimina todas essas dúvidas, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Primeiro dos mandamentos. Primeiro dos mandamentos. Diz aí, Maria de Fátima. A mesma coisa quando ele fala abandonar pai e mãe não é relegar o outro à situação de privações. Paulo abandonou o pai, mas sem deixar de amar. Ele só não aceitou a proposta do pai de recusar Jesus e ficar com ele, pai. Biológico, não é? Francisco de Assis. É, Francisco de Assis também. Deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não é deixar corpos em sepultos, mas é valorizar aquilo que realmente não é transitório e seguir com os valores do Espírito. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Olha, Jesus é pacificador por excelência e Espírito puro, mas ele não quer trazer aquela paz da acomodação, da conveniência para ninguém. Então, quando ele traz a mensagem dele, é para que cada um raciocine e faça as suas escolhas. e com isso vai haver divisão, porque um pensa diferente e tem o direito dele e siga o seu caminho. Perfeito. A Ana Cláudia, lá de Magé, estou estudando no Instituto Espírita, retorno, não entendi esse IE aqui, tá? Ah, deve ser LE, deve ser Livro dos Espíritos. Retorno da vida corporal, estou com dúvidas. Uma criança que é gerada com problemas físicos, esse problema pode ser da genética ou é do Espírito. Quando ela é operada ainda no ventre, isso repercute no Espírito? Oh, Ana Cláudia, a genética, é claro que tem tudo a ver com isso. Mas um Espírito não nasce com problemas, uma pessoa não nasce com problemas se ela não tiver necessidade disso, se ela não precisar passar por essa prova ou por essa expiação. A doença é sempre do Espírito. E claro que eles vão reencarnar, vão escolher pais que tenham os caracteres genéticos que eles precisam para passar para aquela situação. Eu não sei se você leu Missionários da Luz do André Luiz, que vale a pena ser lido. Como todos os livros do André Luiz, vale a pena ser lido. Mas tem uma hora lá que no departamento de reencarnação eles estão preparando uma senhora, não lembro os nomes dos personagens, se a Fátima lembrar pode dizer. Uma personagem para reencarnar, ela diz, não, mas esse seio aqui está muito, esse colo, esse colo está muito farto, eu quero menos, eu quero um corpo com a perna mais curta do que a outra. Eles fazem a escolha dependendo da necessidade do Espírito. E claro que ela tem um problema genético, ela precisa de ter paz, ela precisa um problema que possibilite aquilo. Que possibilite aquilo, obviamente. Uma cirurgia no útero é perfeitamente válida. Mas quantas cirurgias não dão certo, Ana? Só aquela que é previsto que for possível. É preciso entender que quem manda nesse processo é Deus. A gente faz tudo que é possível. Mas se não tiver jeito, se eu precisar passar por aquilo, eu vou fazer 300 cirurgias e não vai conseguir mudar nada. Assim, eu entendo essa situação. É nisso que o acaso não existe. Tudo tem uma finalidade útil. Às vezes, a prova do Espírito é vir naquela situação para uma lição com os pais. E tem um detalhe que é mais científico, mas é importante, é o problema do perispírito. Ele é o MOB, o modelador, o organizador biológico. Mas ele não só modela como pode ser modelado. A pessoa tem cheio de erros. Quando ela começa a se pacificar, iluminar, conviver melhor e tudo, aos poucos, na medida que ela muda hábitos, muda tendência, muda penduras, muda comportamento, ela modela o perispírito. Ela consegue reverter o quadro. Aquele quadro que era ruim passa a ser um quadro bom. Na próxima reencarnação, ela já não vem mais com essas deficiências físicas ou deficiências morais. O Solange de Campo Grande. Solange, você diz o quê? Fiz essa pergunta dia 8 de janeiro. Será respondida hoje? Olha, as perguntas do dia 8, hoje, que dia que é? Eu estou meio perdido aqui no calendário. 16. Então, não foi do nosso programa, porque o nosso programa veio dia 9. Então, não chegou a mim a sua pergunta. E hoje, você não a repetiu. Eu peço que, por favor, você repita a sua questão e coloque, ou você pode até botar no e-mail. Bota no Ouvindo Você, eu respondo você. Ouvindo Você, arroba, arroba, rádio Rio de Janeiro ponto M ponto BR. ou você pode ligar agora e deixar a sua questão com a Sheila, que ela imprime e na semana que vem eu respondo a você. Porque você hoje não a colocou aqui de novo. Tá bom? Eu peço desculpas por não ter respondido, mas dia 8 eu não estava aqui. Eu estava aqui dia 9, porque eu faço aqui só quartas e sextas aqui. Nas sextas, com o programa psicológico e hoje com o programa doutrinário. Tá bom, Solange? Um abraço para você. Eu vou aproveitar esse espaço. Ah, sim, aproveita para mandar um recado. Existe um senhor cujo nome é Marco Aurélio. Eu tenho amigos com esse nome, mas não seriam, porque estava pedindo para que eu ligasse deixando o número específico. Então, eu gostaria que esse ouvinte, por gentileza, retornasse a ligação para a Sheila e ela vai anotar novamente. É que o papel, não é? Que estava anotado o telefone dele foi extraviado. Me desculpa, mas eu preciso que novamente ligue. Do contrário, vai ser inviável. Segundo a Fátima, o papel desmaterializou dentro do livro espírita que ela colocou aqui, o papel desmaterializou. Desmaterializou, tá bem? Então, por favor. Então, senhor Marco Aurélio, ouvinte da rádio, esteja à vontade. telefone de novo, deixa o seu número aí, tá bom? Denise Lado Maracanã, nós estamos aqui terminando o programa, ela disse, eu ouvi o programa, a respeito daquela voz da Yasmin que mudou, ela disse, ela também ouviu e achou que realmente estava diferente a voz. É como falamos aqui, Denise, realmente, há esse problema da mediunidade, às vezes, de muitas pessoas durante uma palestra ou durante o programa, ou durante a que está aqui no microfone, ela começa a se envolver, fazer uma prece e daí a pouco ela acaba dando passividade. É uma aproximação mais ostensiva. Isso, uma aproximação mais ostensiva. Como diz o Djalma, uma imantação mais próxima, mais intensa, tá bom? Mas quem aqui? A Ana Cris, lá de Nova Iguaçu. Oi, amores, estou na escuta e curtindo, muitos coraçõezinhos para vocês. Obrigado, Ana Cris, um grande abraço para você. Nós vamos, não vamos conseguir responder nem a metade das pessoas que estão aqui falando conosco aqui. quem aqui que falou quando eu acho... Opa, quem é esse aqui agora? Deixa eu ver quem é esse rapaz aqui. Boa tarde, já posso deixar a pergunta para o Valdemir Cruz? Sim, obrigado. Ah, sim. Esse aqui nós já respondemos. Ok. Fazer outra pergunta. Gostaria de saber por que eu, só eu ouvi e não eu estava só. Eu não sei, não dá para saber, mas muito provavelmente as pessoas estavam, sei lá, distraídas, pensando em outra coisa, ligadas em outra coisa, não estavam focadas. Quantas vezes alguém fala com você e você não escuta? Você está ouvindo a televisão, você está tão hipnotizado com a situação e muito provavelmente as pessoas estão pensando em outra coisa, por isso não conseguiram ouvir o que você ouviu. É a mesma pergunta do início do programa lá da Yasmin. Tá bom? Um abraço para você. A Cristiane lá de Campinas. Jesus no período em que esteve entre nós passou por tristeza, melancolia, angústia, tipo de sentimento que traz sofrimento e tristeza ou não. Pois mesmo estando em vibração totalmente inferior a dele, o que importa a sua, a do Cristo, o que importa é a sua evolução. Ok. Jesus, ele não vai dizer que ele ficou melancólico, que ele ficou triste, nem deprimido. Mas deve ter lembrado dos mundos superiores. Sim, pode ter lembrado, sentido saudade até natural, lembrou dos amigos, mas não ficou deprimido, não ficou triste, melancólico, com toda certeza não ficou. Valdeni, dona Amélia Rodrigues ela narra uma passagem que Pedro aproxima-se dele no final de uma tarde e ele está à margem do lago e está meio reflexivo. E Pedro, Senhor, por que estás triste? Justo hoje que curaste Natanael, aquele que desceu pelo telhado, curaste os dez leprosos de uma vez, aí Jesus retorna. Isso mesmo, Pedro, nesse exato momento dos dez leprosos quantos retornaram para agradecer? Não por conta que ele precisasse de agradecimento. E Pedro responde, só um, ele é, porque neste momento os outros nove, um está no prostíbulo brindando a Jesus em Nazaré, outro está na taberna, então ele estava proporcionando a Pedro e a nós um momento de reflexão com a mensagem que ele queria nos passar. Só para fechar, então, aqui o nosso programa, já que você falou, quantos voltaram para agradecer? Há uma frase que eu gosto muito de um filósofo, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele diz, não é a felicidade que me faz grato, mas a gratidão que me faz feliz. muito grato a vocês por estar conosco, muito grato aqui a Fátima, ao Djalma, ao Caio, ao Cláudio, à Sheila e a você que está aí do outro lado. Muito grato, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes. a Rádio Rio de Janeiro.